Eu tenho um namorado como ninguém tem. Está sempre bem disposto para a mulher que tem. Está sempre alegre e bem disposto. Faz sempre o possível para não mudar de desgosto. Pela manhã, o bom dia me dá. Logo me pergunta a saúde como está. Tudo muito bem é a minha resposta. E com um beijo de amor, vamos à nossa tosta. Para a mesa, vamos o pão partilhar. Procurando sempre, nunca nos ralhar. Olhando a juventude, estamos bem no quadro. Ir com 86 anos e ir com 74. Apesar da nossa idade, a vida continua. Falando com os amigos e passeando. Sou muito feliz com a vida que tenho. Passo o dia a dia sorrindo e cantando.